iPhone 7, será que em pleno final de ano de 2017 vale a pena comprar um iPhone 7 ao invés do iPhone 8 ou iPhone X? Pois bem, é o que a gente vai saber a seguir neste vídeo. E aí galera, tudo beleza? Aproveitei minha ida em setembro para os Estados Unidos e fiz a aquisição de um iPhone 7, né? Porque lá é muito viável comprar um iPhone, qualquer produto eletrônico é muito viável comprar nos Estados Unidos. Eu fui para lá com o Matheus Kaiser, que sempre vai para lá anualmente, sempre me chamava e decidi fazer toda a documentação, guardar uns dólares para ir para os Estados Unidos. E fui pela primeira vez, gostei muito do passeio e aproveitei, trouxe o iPhone 7 de lá. Para mim, esse aqui é na versão de 32GB e saiu por menos de R$ 2.000, incluindo o IOF, os impostos que tem por lá. Pois bem, estou aqui para contar minha experiência de uso com relação a esse dispositivo, pessoal. Porque eu sempre faço vídeos aqui, muitos vídeos com Android e é essencial também trazer outras opções para a galera e para o público geral. Bom, se o aparelho custasse aqui o que custa lá fora, eu acho que venderia muito mais. Mas infelizmente a gente tem um problema aí que os iPhones aqui no Brasil são muito caros. Pois bem, pessoal, então vamos ao que interessa. Iniciando falando do seu design e construção. Isso aqui é apenas uma capinha. Ele aqui não é o aparelho na cor vermelha, pessoal. Ele aqui na cor prata, como vocês podem ver. É na cor prata. Beleza, então quando você pega um smartphone da Apple em primeira instância, a primeira coisa que você percebe no smartphone é a qualidade de construção e a pegada bem premium. Porque o aparelho geralmente é bem fininho e dá uma pegada muito gostosa e também passa a impressão de um aparelho realmente muito premium. E é por isso que a Apple geralmente tem que sacrificar a capacidade da bateria desses smartphones para deixar ele bem fininho. Uma das coisas que eu gostei muito nos iPhones, porque a última vez que eu tive contato com um iPhone pessoal, para acredite se quiser, foi em 2012 quando eu tive um iPhone 3GS. Pois bem, então uma das coisas que eu curti muito nesse iPhone foi essa tecla aqui dedicada para colocar o smartphone no modo silencioso. Parece uma coisa simples, mas esse botão é realmente muito prático. Ele também vem num OnePlus 5, né? Tinha também num OnePlus 3T. Esse botão é muito prático, porque geralmente quando eu estou entrando num lugar que eu preciso estar com um smartphone silencioso, ou entrando na minha aula de inglês e tudo mais, é muito prático você tirar ele rapidamente do bolso, colocar no modo silencioso e guardar novamente. É muito prático isso. Como eu disse, é um botão que realmente deveria estar presente em todos os smartphones, embora a tecla de volume ali ajuda, como você coloca no mínimo. É uma das coisas que eu curti muito nos iPhones. Pois bem, mas embora seja o produto caro de uma das melhores marcas de produto eletrônico, esse sensor de impressão digitais falha demais. Eu nunca tive um smartphone aqui como, por exemplo, já tive vários Androids aqui que eu experimentei o sensor de impressão digitais e geralmente funciona muito bem, mas esse aqui do iPhone, cara, falha demais. Principalmente quando você está com o dedo suado. E eu tenho experimentado também aqui o OnePlus 5, pessoal, que tem um sensor de impressão digitais extremamente eficiente. Até com o dedo suado o sensor reconhece lá de boa e é muito rápido de executar ali e desbloquear a tela. Não é o caso do iPhone. Uma das coisas que eu realmente me incomodei muito foi o sensor de impressão digitais que falha demais, falha demais. Muitas das vezes eu estou precisando ali de usar o aparelho rapidamente e o sensor não está funcionando. Aí eu tenho que digitar a minha senha definida lá de 6 dígitos. Isso aqui é uma das coisas que eu critico no iPhone. É o sensor de impressão digitais, realmente. Uma coisa que me chamou muita atenção nos iPhones é a sua interface de usuário, multitarefa. Os aplicativos são muito bem construídos, são extremamente intuitivos. Os aplicativos são muito bem feitos. Esses detalhes me chamaram muita atenção. E pelo iPhone não ter uma tecla voltar, todos os aplicativos no iPhone são intuitivos pela simples razão de que qualquer área da tela ali na parte esquerda você puxa para o lado e aí volta. Funciona com uma tecla voltar ali. Então qualquer área da tela ali você consegue voltar. Eu achei isso muito intuitivo e muito prático. Os iPhones geralmente recebem muitas críticas por não conectar a qualquer outro smartphone via Bluetooth, né? Para passar arquivos, aquela coisa toda. Mas quando você vai conectar qualquer tipo de acessório a um fone Bluetooth pelo Bluetooth funciona perfeitamente, exatamente como funciona nos Androids. É muito simples. Ativou o Bluetooth, buscou o aplicativo, encontrou, conectou. Funciona direitinho. Ele ali transmite o som tranquilamente. Não tive nenhuma dificuldade nesse quesito. Agora se tem uma coisa que chama muita atenção nos iPhones é a sua câmera. Tanto câmera principal quanto câmera frontal são extremamente eficientes. Chama muita atenção, né? Eu vejo várias selfies no Instagram de pessoas que postam suas fotos capturadas através da câmera frontal dos iPhones. São realmente... Tem uma boa da 51 essas câmeras. E uma coisa que mais me chamou a atenção nos iPhones no quesito câmera foi a sua gravação de vídeo em Full HD a 60fps. Cara, eu fiz um teste de câmera gravando nessa resolução Full HD a 60fps. Mas, mano do céu, tem uma estabilidade extremamente equilibrada, pessoal. Vou passar o vídeo aqui a seguir para vocês verem do que é que eu estou falando. Não vou ficar comentando um monte de coisa relacionada a isso. Vou apenas passar imagens e a imagem vai responder por si só. Mano, que encosto. E essa aí é a estabilidade de vídeo através do iPhone 7, pessoal. Gravando através da câmera frontal. Gravando em Full HD a 30fps. Apenas a câmera principal tem a opção de gravar vídeos em Full HD a 60fps. Que deixa a estabilidade do vídeo incrivelmente. Pois bem, pessoal. Está aí. Muito gostoso. Vou soltar até as duas mãos, ó. Com as duas mãos soltas. Se eu cair, cair. Está aí, ó. O resultado. Agora tem uma subidinha. Vou ter que parar, né? Infelizmente. Mas, até aí já dá para vocês perceberem tudo com relação à estabilidade de imagem e captação de áudio através do iPhone 7. Bom, eu posso dizer para vocês com toda certeza que um dos melhores smartphones com relação à estabilidade de imagem foi o iPhone 7. Como vocês podem ter visto aí a estabilidade é realmente incrível. E nenhum dos smartphones como o Android que eu já testei aqui no canal foram tão bons no quesito estabilidade como o iPhone 7. Agora, no que se refere à fotografia eu não vi nada de mais. Até tem uma coisa no iPhone 7 que me incomodou muito que é a impossibilidade de configurar as imagens capturadas no formato 16x9 que deixa as imagens um pouco mais retangulares e um pouco mais horizontais. Então, no caso do iPhone 7 você vai capturar as imagens e ela vai ficar um pouquinho quadradinha, né? Ou seja, no modo, na proporção 4x9 eu acho que é 4 alguma coisa. Então, no caso do iPhone 7 você vai ser obrigado a instalar um aplicativo de câmera de terceiros. E neste caso, você provavelmente vai ser obrigado a pagar 1 ou 2 dólares para ter um aplicativo digno com as configurações dignas de um aplicativo nativo de um aplicativo qualquer de câmera para iPhone que geralmente é pago um dos melhores aplicativos são pagos. Então, tem esse porém. Agora, no quesito fotografia eu ainda prefiro os smartphones com Android como, por exemplo, o OnePlus 5 e o iPhone 3 Zoom que foram um dos melhores smartphones no quesito fotografia que eu já experimentei aqui no canal. Eu vou passar agora algumas imagens capturadas através do iPhone 7 e vocês terão uma ideia do que é que eu estou falando. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Luffy da peste. Tchau. 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 Tchau.